A sessão que saudade de você é uma história no rádio, faz parte da história de milhões de pessoas. São cartas escritas, são vidas contadas, narradas e que a partir de agora você passa a ter também as cartas da saudade através do meu canal no Youtube Eli Correio Oficial. Que saudade de você, a história que a vida escreveu. Um nome de guerra, Samara. Ei, qual o seu nome? É Samara. E quanto que é o programa? 80 pra mim, 40 pro motel. Dá 120. Ei, tá caro, baixa um pouco. É, então tá, 60 pra mim, mas na parte do motel não posso mexer porque o motel não é meu e fica tudo 100. Bom, então tá, tá combinado. E onde que é o motel? É aqui mesmo na rodovia, é tranquilo, não tem problema algum. Então, entra aí. E lá se foi César com aquela loiraça do seu lado. Pegam a rodovia e a alguns quilômetros, três quilômetros, já está ali o motel. César e Samara, César e Samara, nesse trajeto de onde ele a pegou para ir até o motel, iniciam uma conversa. E aí, seu nome é Samara mesmo? Não, meu amor. Samara é um nome de guerra. Você sabe, na noite não se pode usar nome verdadeiro. Mas e qual o seu nome verdadeiro? Pra mim, você pode falar. Ah, não interessa, deixa pra lá. Eu não gosto do meu nome verdadeiro. Mas e o seu? O meu é Júlio César. Hum, chique, hein? Nome de imperador romano. Júlio César. Hum, Júlio César. Enquanto conversam, chegam ao motel Love Store. Motel Love Store. Aquela luz piscando, piscando. Love Store. Motel Love Store. E o casal entra. César ansioso. Aquela loiraça, linda, maravilhosa. Trata-se de uma loira, mas muito bonita. Tipo mulherão mesmo. Seios fartos. Bumbuns protuberantes. Aliás, o que mais chamou a atenção de Júlio César foi o bumbum. Foi exatamente o bumbum que mais lhe chamou a atenção. E também aqueles seios avantajados. Uma vez dentro do quarto, fechada a porta da suíte. Os dois então começam a se abraçar, a se beijar. E se abraçam. E se beijam. E começam então um a arrancar a roupa do outro. E não demorou muito, a faxineira Dona Esmeralda percebe uma certa movimentação estranha dentro do quarto. Casais em motel, às vezes, fazem muito barulho. Casais em motel, às vezes, até fazem gritarias, risos. Mas Dona Esmeralda, já experiente. No começo, ela ouviu aquele casal realmente com reações assim, sabe? Explosivas de amor. Mas agora ela está ouvindo barulhos diferentes. Em seguida, ela viu o rapaz que havia entrado com a loira um tanto afobado, saindo do quarto apressado, entrando no carro, dando a partida e indo embora. Só que, sozinho. Como a faxineira estava limpando o corredor e vendo aquela atitude estranha daquele rapaz, achou por bem, meio assim, sabe? Disfarçando. Achou por bem ir até aquela suíte para saber se não tinha nada de errado, se não tinha acontecido nada de errado, porque no começo foi aquele casal que entrou e aos amassos e aos beijos, e ela limpando o corredor, ainda pôde ouvir gemidos, gritos, só que depois mudou todo aquele clima. Aquele clima se modificou e pareceu um tanto estranho. E, de repente, o rapaz sai afobado, entra no carro, dá a partida e vai embora. Então, ela disfarçadamente vai até a suíte, acha por bem procurar saber se não havia nada de errado. Bateu na porta, ninguém respondeu. Bateu outra vez, silêncio total. Ela põe a mão na fechadura, pedindo licença, licença. Quando, então, abrindo a porta, ela vê a cena. Samara, deitada na cama, ensanguentada. Mais do que depressa, a faxineira passa a mão no interfone e avisa a portaria. Vem aqui correndo, correndo, olha, a moça, a loura, está aqui deitada na cama, ensanguentada. Dois seguranças do motel dominam o Júlio César, que estava acertando a conta para ir embora. Ele tinha ligado o carro, saído da suíte e estava ali passando na portaria, já acertando a conta. Os dois seguranças, então, enquadram o Júlio César, chamaram a polícia e logo chegou a viatura. E lá encontrou aquele quadro terrível. Samara, com o pescoço cortado com um pedaço de caco de vidro de um copo, estava morta. Um dos cortes atingiu em cheio a jugular. A morte de Samara foi por hemorragia. Júlio César, preso em flagrante, ali na portaria, acertando as contas, prontinho para ir embora, é levado para a delegacia. E sem ter como esconder, sem ter uma desculpa, uma justificativa, uma defesa, acabou confessando tudo o que tinha feito. Doutor, eu moro em Jundiaí e saí de casa disposto a fazer um programa com uma mulher, mas que fosse assim um mulherão, que fosse uma loura bem bonita. E eu estava ali na avenida, caçando uma garota de programa, e justamente quando eu passei por ela, ela me mostrou um bumbum e me mostrou os seios, exatamente o que eu procurava. E eu só acertei o programa, e aceitei, e topei o programa, pensando que fosse, sabe, viver uma noite maravilhosa, uma noite assim de prazer. Só que eu já estava à vontade, quando a gente já tinha se abraçado, se beijado, e quando a gente já estava praticamente nus. É quando ela virou para mim, e doutor, eu vi que ela não era ela, ela era ele, e veio para cima de mim. Eu vi, doutor, que era um traveco, e um traveco muito bem dotado, desse tamanho, doutor, desse tamanho, e veio para cima de mim. E eu fiquei com medo de ser estuprado, fiquei desesperado, vi o copo ali ao lado da cama, quebrei o copo, e aconteceu. Comecei a enfiar o caco de vidro no pescoço dele, acho que eu acertei a veia do pescoço. Foi o que aconteceu, doutor, e agora, e agora, o que vai acontecer comigo, doutor? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer, você vai ficar preso. Preso em flagrante. Por homicídio. O resto, é com a justiça. Júlio César, foi colocado na cela. Samara, o travesti, não teve o seu nome verdadeiro descoberto, porque estava sem documento algum. Júlio César, é casado, e pai de uma menina. Júlio César, sai de casa, para fazer um programa. Queria uma loira, que fosse bonita, que fosse de bumbum grande, e de seios fartos. Encontrou. Só que ela, não era ela. Era ele. E foi assim, que tudo aconteceu. Samara, para o cemitério. Júlio César, para a cadeia. A esposa, e a filha. Sozinhas, a partir de agora. Mais uma história, que a vida escreveu. Que saudade de você. Que saudade de você.